Boa noite novamente, vamos dar continuidade aqui à aula sobre o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Apesar de ter trazido alguns tópicos pontuais, às vezes eu paro em questões conceituais, inclusive com contribuição dos alunos aqui presentes, porque muitas vezes a gente tem todos esses conteúdos já exaltivamente tratados em livros, mas às vezes esses pontos focais que trazem dúvida, eles não dão uma clareza e aí às vezes a gente ao ler e estudar sozinha a gente acaba ou aprendendo errado ou a gente acaba não entendendo qual que é o ponto central. Então toda vez que eu me deparo com algum ponto conceitual que eu me lembro que eu tive dificuldade nas primeiras vezes em que eu estudei, eu tento explicá-los, eu não estou fugindo do tema da aula, mas é só porque o objetivo nosso aqui é empoderá-los, é dar as ferramentas para que vocês possam continuar o estudo do Direito Internacional dos Direitos Humanos sozinhos, porque por maior que seja a minha vontade de falar sobre tudo, é extremamente rico, as discussões que são trazidas, o edital é também muito grande. Então a nossa ideia aqui é a gente desenvolver aquelas ferramentas conceituais que a partir desse estímulo inicial vocês conseguem se interessar e pegar os vários textos, resumos, todo o material existente, a própria resolução das questões e pegar o ponto que geralmente os examinadores se debruçam. Às vezes eles vão vivendo das paráfrases, eles vão cobrando o mesmo tema, mas só mudando a forma de perguntar. Então nesses pontos, por exemplo, natureza jurídica de declaração universal, de declaração americana, isso sempre cai, isso é pergunta de prova oral, isso é um pontinho conceitual, porque representa o desenvolvimento dos sistemas de direitos humanos. Nós paramos num protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que é o protocolo de São Salvador. Como eu disse para vocês, muitas vezes quando um instrumento jurídico é pensado de forma simétrica, como foi o caso da Convenção Americana, que reconheceu muitos direitos civis e políticos. E só um artiguinho de Direitos Sociais e Economos e Culturais, apesar dessa ser uma questão problemática do ponto de vista político, problemática do ponto de vista da representatividade, da importância que os Estados deram aos Direitos Sociais e Economos e Culturais quando negociaram a Convenção Americana, a existência desse único artigo 26 causou um incômodo, uma pedra lá no meio do caminho das negociações de direitos humanos e às vezes esse incômodo, ele permite que a discussão continue a ocorrer e que ela possa se desenvolver. E é essa pedra no meio do caminho, esse artigo genérico sobre Direitos Sociais e Economos e Culturais, lá no artigo 26, que abriu caminho para a adoção de um novo tratado dentro do sistema interamericano sobre Direitos Sociais e Economos e Culturais, que foi o protocolo de São Salvador, o protocolo adicional à Convenção Americana. Ele foi adotado em 88, mas o Brasil só o ratificou em 96. O protocolo de São Salvador reconhece vários direitos sociais e econômicos e culturais. Eu vou passá-lo aqui, deixa eu passar os slides que eu mostrei para vocês. Depois eu volto esses outros. Direitos aqui que são reconhecidos e que inclusive são reconhecidos de forma pioneira, né? Desde direito ao trabalho, direito a justas, equitativas e satisfatórias condições de trabalho, os direitos de organização sindical, direito de greve, direito de liberdade sindical, né? Inclusive no direito brasileiro há uma discussão interessante, né? Dentro da unicidade sindical ou possibilidade de pluralidade sindical. Isso pode ser questionado aqui à luz desse dispositivo. Direito à previdência social, né? Dentro dos direitos sociais e econômicos e culturais, os direitos de previdência são sempre os mais litigados. Inclusive no sistema interamericano, apesar de não ter ainda nenhum reconhecimento expresso de violação ao direito à previdência social, como direito social, há inúmeros casos que reconhecem por ricochete a violação à previdência social. Desde o primeiro caso que tratou desse tema, que é o caso dos cinco pensionistas contra o Peru, salvo engano de 2005. Esse é o primeiro caso, eles não reconheceram violação ao artigo 26, mas reconheceram violação ao artigo 21. O artigo 21 da Convenção Americana reconhece os direitos de propriedade. Aí a corte fez uma construção jurídica, no sentido de que dentro, integram a propriedade do ser humano, todos aqueles adquiridos, né? E aí usa a construção jurídica de direitos adquiridos para proteção jurídica de um cenário de violação ao direito à previdência social. É uma construção super... super requintada, inclusive, sendo que se a gente for pensar do ponto de vista argumentativo, fazia muito mais sentido reconhecer uma violação ao artigo 26. Mas pela dificuldade que se tem de justiça e habilidade dos direitos sociais, eles preferiram reconhecer a violação a partir do artigo 21. De toda forma, o protocolo de São Salvador, né, que na época já era reconhecido, já era ratificado pelo Peru, né, foi ratificado em 95, salvo engano, pelo Peru, mas a litigância não foi por esse caminho. Além disso, direito à saúde, direito ao meio ambiente sadio, né, um dos primeiros tratados de direitos humanos que categoriza o direito ao meio ambiente como tal, como um direito humano fundamental, né, dentro dos tratados de direitos humanos. Nós temos vários tratados de direito ambiental muito anteriores que já tinham essa categorização e certamente esses tratados influenciaram, né, nas negociações de direitos humanos. Direito à alimentação, né, é uma grande novidade trazida pelo protocolo de São Salvador, e nós estamos falando em 98, em 88, né, com esse tratado sendo negociado, direito à alimentação entrou dentro do nosso rol expresso de direitos constitucionais, né, há pouco tempo, direito à educação, que é um direito bem tradicional, como direito social, direito aos benefícios da cultura, direito, olha que interessante, direito à constituição e à proteção da família, né, que é um direito reconhecido em tratados de direitos civis e políticos, né, mas que também tem uma nova previsão aqui num tratado de direitos sociais e econômicos culturais, direitos da criança, né, a década de 80, o final da década de 80 e a década de 90, se marcou por ser, né, a litigância dos direitos da infância, a convenção da ONU é de 91, então o protocolo de São Salvador é anterior, mas estava dentro da arena de debate o reconhecimento dos direitos da criança. proteção de pessoas idosas em 88, né, posteriormente a gente teve o Estatuto do Idoso aqui no Brasil e a convenção mais recente de direitos humanos no plano interamericano, e é um ponto que ainda não está no edital, mas que eu acho que vocês já podem se atualizar, que entrou em vigor esse ano, é a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos das Pessoas Idosas, que traz, reconhece direitos e traz avanços em relação a vários direitos, né, que vão significar avanços nas compreensões de direitos humanos, por exemplo, idosos em situação de mobilidade humana, né, idosos em situação de migrações, é um tratado que traz expressamente esse tema, em relação aos direitos de saúde, a exigência de prévio consentimento informado, né, que é um desenvolvimento que vem da Organização Mundial da Saúde, etc., mas que não estava codificado em nenhum tratado, né, então, essa Convenção Interamericana dos Idosos, apesar de se focar nos idosos, ela traz novos avanços em relação aos direitos humanos como um todo, então, ela tem um potencial de impactar e de representar mudanças de paradigmas nos direitos humanos como um todo, mas o embrião estava aqui, né, no Protocolo de São Salvador. E também a proteção de pessoas portadoras de deficiência, né, aqui eles ainda usam a nomenclatura de deficientes, né, a gente sabe que essa nomenclatura não é mais adotada, mas em 88 foi como o Protocolo de São Salvador, né, adotou a nomenclatura. Então, tem vários direitos reconhecidos, né, isso representa avanço que permite uma densificação de quais que são esses direitos sociais e econômicos culturais, né, eles deixam de ser só os direitos tradicionalmente invocados, como saúde e educação, e a gente vê que há meio ambiente sadio, né, no final da década de 80, já isso permitiu com que o direito ao meio ambiente fosse também se formatando como um direito humano para instrumentalizar as litigâncias que vieram a partir daí, né. Agora, o Protocolo de São Salvador não é também só essas mil maravilhas, e por que que até hoje há uma dificuldade de litigá-lo, né, e aí nós enfrentamos obstáculos parecidos com os obstáculos da justiciabilidade do artigo 26, né, alguns autores usam, inclusive, a expressão que houve uma seleção à la carte no Protocolo de São Salvador por causa do artigo do Protocolo de São Salvador, que é o mais cobrado em concurso, que é o artigo 19, item 6, leitura obrigatória, anotem, né, esse artigo aí, se vocês estiverem nas notas para fazer revisão de prova, se for cobrar alguma coisa do Protocolo de São Salvador, eu tenho certeza que o examinador vai direto no artigo 19, inciso 6, olha o que que esse artigo diz. O que que isso quer dizer? O artigo 19 diz que apenas podem ser submetidos, né, podem ser submetidos a sistema interamericano dois artigos, que é o artigo 8º e o artigo 13. O artigo 8º é sobre o direito à educação e o artigo, aliás, o artigo 13º é o direito à educação e o artigo 8º é o direito de liberdade de associação sindical. Apenas dois daquela lista enorme de artigos podem ser diretamente invocados como parâmetro de violação perante o sistema interamericano. E o que eles dizem aqui é que, né, a gente pode se valer da via do sistema de petições, pode fazer uma petição individual para a comissão interamericana, invocando violações ao artigo 8º e ao artigo 13º, sobre o artigo 19, inciso 6, que é o campeão de bilheteria, né, dos concursos, né, das questões relacionadas ao protocolo de São Salvador. Que esse artigo, ele tem uma redação um pouco truncada e que é um pouco difícil de entender. Mas o que ele quer dizer é que, eu vou escrever aqui, ó, da lista, daquela lista enorme de artigos reconhecidos como direitos sociais, mas aqueles artigos todos, eles podem entrar dentro do sistema de petições ou do sistema de relatórios. Então, quando os estados ratificarem, eles vão ter que apresentar relatórios sobre o cumprimento das suas obrigações e aí os estados vão ter que falar sobre todos os direitos. Mas, no sistema de petições individuais, só dois podem ser invocados com parâmetro, que são o direito à educação e o direito de liberdade sindical. Então, esses dois, eles podem ser invocados numa petição encaminhada à Comissão Interamericana. Se o estado tiver ratificado o protocolo de São Salvador e, portanto, se ele for obrigado a cumprir os deveres oriundos do protocolo de São Salvador, e se ele tiver ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e reconhecer a competência contenciosa da Corte Interamericana, aí a comissão, depois de fazer todo o procedimento de admissibilidade, tentar uma solução amistosa, depois de fazer o seu relatório de mérito, a comissão pode submeter o caso à apreciação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso que o artigo 19 quer dizer, olha, se houver uma ação diretamente imputável ao estado, em relação à educação e liberdade sindical, essa situação, né, ela pode ser submetida à Comissão Interamericana, ela pode ser relatada numa petição, a gente vai indicar os artigos violados do protocolo de São Salvador, e se a comissão, depois de analisar, considerar o caso admissível, se não for possível a solução amistosa, e depois lá dos 12 anos que eu falei para vocês que esse caso fica tramitando, indo e voltando, se depois disso tudo, a comissão promulgar um relatório de mérito, e esse relatório não for cumprido pelo estado, pelas recomendações que a comissão dá no relatório de mérito, se o estado desconsiderar, ela pode submeter o caso à Corte Interamericana. É isso que o artigo 19 diz, tá? Mas para submeter um caso à Corte Interamericana, mais do que o que diz o artigo 19, a gente tem que lembrar sempre que só para os estados que reconhecem a competência contenciosa da Corte, né? Porque há estados que ratificaram a Convenção Americana, mas não reconhecem a competência contenciosa da Corte. Isso aconteceu com o Brasil. O Brasil ratificou a Convenção Americana e ficou obrigado a respeitar os direitos humanos. Se não respeitasse, os peticionários podiam mandar o caso aqui para a comissão. Só que a Convenção Americana exige que o estado formalmente se manifeste no sentido que aceita a competência contenciosa da Corte para que se possa litigar perante a Corte. No caso do Brasil, isso aconteceu em 1998. O Brasil ratificou em 92 e só em 98 praticou o ato formal de reconhecer a competência contenciosa da Corte. E aí é por isso que, em regra, os casos só vieram depois disso. Os casos na Corte Interamericana. O primeiro deles, que é o Ximenes Lopes, de 2006. Uma dúvida, né? E aí eu faço um parênteses aqui à explicação do Protocolo de São Salvador, mas é porque é uma dúvida muito comum. É que nós temos vários casos importantes do Brasil em que as violações aconteceram antes da ratificação da Convenção Americana e antes do reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana em 98. Eu dou um exemplo para vocês, o caso Favela Nova Brasília, que é um caso recentíssimo. Teve audiência no ano passado, foi decidido em fevereiro desse ano e publicado agora, em junho, julho, aliás, no final de maio de 2017. O caso Favela Nova Brasília contra Brasil, se vocês tiverem que escolher um caso para estudar, esse ano eu acho que é o Favela Nova Brasília. É um caso de uma ação policial dentro lá do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em que se discute aqueles autos de resistência que eram usados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para garantir a impunidade contra violência policial. Esse caso é importantíssimo dentro da jurisprudência da Corte relacionado ao Brasil. E os fatos ocorreram em 1994. Como que foi possível que a Corte se declarasse competente para conhecer dessa violação, se os fatos são anteriores à competência contenciosa da Corte? Um outro caso que é famosíssimo também, que eu recomendo, a leitura, que é o caso Gomes Lundio, o caso da guerrilha do Araguaia, já cobrado exaustivamente em vários concursos de defensoria, em concursos do Ministério Público também, especial. Escreva aqui. Que é um caso que fala de justiça de transição, das mortes e desaparecimentos forçados ocorridos. Oi? É o caso conhecido da guerrilha do Araguaia, Gomes Lundi e outros versus Brasil. Salvo engano de 2009. Esses fatos tiveram espaço ainda na época da ditadura militar, que não tinha ainda reconhecido, ratificada a Convenção Americana, nem reconhecido a competência contenciosa. Para esses casos, gente, em regra, se nós aplicarmos a ideia da Convenção Americana, o Brasil não tem competência em razão do tempo para conhecer dessas violações. Por quê? Porque as violações em si são anteriores à ratificação e ao reconhecimento da competência contenciosa. Mas na jurisprudência constante, e os Estados sempre invocam isso, invocam com muita força essa questão, nas exceções preliminares sobre competência. Os Estados sempre alegam que a Corte não tem competência para conhecer de violações anteriores a que é a ratificação e aceitação da competência contenciosa da Corte. Só que a Corte, ela se pauta por um princípio que é chamado, é um princípio aplicável por todos os tribunais internacionais, quando muito aplicado pela Corte Internacional de Justiça, que é o princípio da competência da competência. Já ouviram falar deles? O princípio de competência, competência. Esse princípio, ele também, às vezes, é invocado por Cortes Constitucionais, que significa que um tribunal tem autoridade para delimitar os limites da sua própria jurisdição. Não é um Estado que diz qual que é e que interpreta os limites da competência. O próprio tribunal, ele tem autoridade para estabelecer quais que são os limites da sua competência. E a Corte, se pautando pelo princípio da competência e da competência, em vários casos anteriores, estabeleceu uma regra que é muito importante, que é a seguinte, de fato, ela não tem competência em razão do tempo para conhecer de violações anteriores. Só que algumas violações, como aquelas que decorrem de desaparecimentos forçados, ou violações de garantias judiciais e de acesso à justiça, essas violações se protraem no tempo. Por quê? No momento em que o Estado reconhece a competência contenciosa da Corte, e também ratifica o tratado, o Estado assume a obrigação de processar por aqueles fatos que ocorreram. E aí, a Corte faz a seguinte construção. Nesse caso, o Estado não vai ser responsabilizado internacionalmente pela morte oriunda daquela determinada pessoa, por exemplo, no caso de Favela Nova Brasília. O Estado vai ser processado, e no caso de Favela Nova Brasília foi condenado, em razão das obrigações que ele assumiu a partir de 1998 e que ele não cumpriu a partir de 1998. Por exemplo, não investigou, não processou e não puniu aquelas pessoas que tinham um processo em andamento, em decorrência desses fatos de 1994. Então, essa é uma questão técnica muito importante para a gente conseguir manejar dentro do sistema. E, obviamente, o que eu estou tentando mostrar a vocês, eu não sou desfavorável a esse entendimento da Corte. Eu acho ele absolutamente correto, relevante. nos casos de desaparecimentos forçados, toda a litigância foi construída a partir disso, a partir de uma construção técnica dentro da competência. Então, a Corte, ela não simplesmente ignorou sua limitação de competência em razão do tempo. Ela fez uma construção no sentido de quais obrigações são exigíveis de um Estado a partir do momento em que ele assume obrigações internacionais. Então, esse é um parênteses muito importante aqui para a gente pensar, porque vários desses casos, a Corte, ela não discute propriamente o direito principal violado, mas ela discute os reflexos, porque ela não tem competência para analisar. Isso reflete muito a forma como a gente formata a nossa petição para o sistema. Porque se eu formatar a petição narrando somente a violação do direito à vida, no caso, a Vela Nova Brasília, tecnicamente a minha petição vai ser inadmitida por falta da competência aqui em razão do tempo. Então, esse artigo 19 aqui é um grande embrólio dentro, porque por um lado a gente traz aqui uma mensagem de que vão ser reconhecidos os direitos sociais, econômicos e culturais, mas a gente cria lá no finalzinho da convenção, no finalzinho do protocolo adicional, um artigo que só permite a justiça e habilidade de dois, de todos esses direitos. Isso não impediu, e eu disse para vocês, que o direito social mais litigado no sistema é o direito à previdência social. Ele encontra a barreira do artigo 19.6. Então, quando a corte reconhece violação a um fato relacionado à supressão de direitos previdenciários, a corte não usa o protocolo de São Salvador como parâmetro de direito violado. Ela faz construções jurídicas dos direitos consagrados na convenção, mencionei para vocês, por exemplo, o artigo 21. É muito comum também a corte reconhecer de violações aos artigos 8 e 25, que são aqui as garantias devido ao processo e os direitos de acesso à justiça, o direito a um remédio efetivo, porque vários desses direitos previdenciários são litigados internamente. Às vezes, os peticionários conseguem provimentos jurisdicionais favoráveis, mas esses provimentos nessas sentenças judiciais nos tribunais internos nunca são cumpridos. Aí, no caso, a corte reconhece violação, por exemplo, ao artigo 25, que é direito de um remédio efetivo. Quando você acessa a justiça internamente, você não quer só o provimento jurisdicional, você quer que a sentença de mérito que você consegue seja implementada e que seu direito seja exercido. Então, a gente tem alguns caminhos para conseguir litigar essa lista que consta não justiciável do protocolo de São Salvador por meio dos direitos civis e políticos. E isso só é possível se a gente tiver uma visão de que esses direitos são indivisíveis. Professora, tem algum prazo para você ingressar nessa petição? A Convenção Americana, esse prazo, ele vem lá estipulado dentro dos artigos 44 a 51. Uma das condições de admissibilidade, essa é uma trava, uma barreira de acesso ao sistema, é que você tem que mandar a sua petição até seis meses depois que você esgotou os recursos de jurisdição interna. Então, primeiro, você nunca pode litigar no sistema interamericano diretamente. Você tem que tentar usar todos os recursos internos, todos os meios internos, para tentar resolver aquela violação dos direitos humanos. Depois que você tem uma decisão final, seja, aí depende do tipo de litigância. Se tiver como, se você for judiciário, vai ser do judiciário. Se for uma litigância administrativa, será administrativa. Se você não tiver como judicializar a questão. A palavra final, quase sempre, hoje, no caso do Brasil, em que existe uma justiciabilidade grande dos direitos, quase tudo a gente consegue litigar, no caso do Brasil, hoje, quase praticamente tudo depende de uma resposta final do judiciário. Esgotados os recursos internos, a convenção prevê o prazo de seis meses, como regra, para submeter. Por que eu digo como regra? Porque a exceção e a exceção no sistema é quase sempre o que a gente observa. Existem hipóteses em que você não precisa esgotar os recursos internos, que é expressamente prevista, lá no artigo 46.2 da Convenção Americana. O artigo 46 da Convenção Americana também é campeão de audiência. Quais que são essas exceções? Quando os recursos existentes... Aliás, a primeira delas é os recursos não existem. Por exemplo, estamos em estado de exceção e não se admira... Houve uma suspensão da garantia do habeas corpus. Portanto, não tem como impetrar habeas corpus. Não existe. Isso, gente, hoje parece que é impensável, mas se vocês voltarem aos anos 80, houve supressão de garantia de habeas corpus. Aliás, hoje não parece impensável. Talvez quando eu me formei, em 2006, era impensável a gente pensar em uma suspensão de habeas corpus. Hoje a gente está caminhando para isso, infelizmente. Mas ainda não suspenderam habeas corpus. Mas, se um recurso não existe, você não tem como utilizá-lo. Uma outra exceção, que é a mais... Não, todas elas são bem presentes. É se o recurso existente não é efetivo. Isso aconteceu muito nos primeiros casos, que eram os casos hondureños. Tinha como impetrar habeas corpus, mas a parte sempre impetrava habeas corpus, o Estado nunca, apesar do Velásio Rodrigues, a última vez que ele foi visto, no primeiro caso litigado no sistema, a última vez que ele foi visto, foi dentro de um centro de detenção, apesar disso, eles impetravam habeas corpus, ele não mostrava onde que o Velásio Rodrigues estava. Então, o recurso existente não é efetivo. E aí, se você consegue mostrar... Essa exceção, ela tem que ser demonstrada, geralmente você tenta mostrar o contexto geral daquele recurso existente no Estado e como que, para outros casos análogos, ele não estava sendo observado. E aí, você mostra que naquele seu caso concreto, seguindo um padrão geral, ele também não seria efetivo. E a exceção mais comum é quando o recurso existe, ele até pode ser efetivo ou não, não tem como afirmar categoricamente que ele é inefetivo, mas ele demora um prazo desarrasoado e injustificado. Nesses casos, essa é a exceção mais comum. E aí, como muitas vezes as pessoas submetem petições com base nessa exceção, a gente não tem como exigir os seis meses. Porque o recurso ainda está sendo tentado, mas ele está. Então, por isso que essa regra dos seis meses, ela acabou sendo flexibilizada porque a maioria dos casos litigados no sistema são casos que estão parados, engavetados, nos tribunais de justiça locais, e investigações que nunca aconteceram, que é o caso do Chimenez Lopes, ou então investigações que foram... E outra hipótese dos recursos que não existem, são aqueles casos das investigações que são arquivadas e homologadas pelo judiciário. Aí, nesse caso, você só pode... Não exige nenhum recurso para obrigar a persecução penal nesse caso, porque a ação penal subsidiária da pública, ela se dá quando o Ministério Público é omisso, quando ele fica inerte. Mas se ele se manifesta expressamente pelo arquivamento e o juiz arquiva, só é possível desarquivar se houver prova nova, dependendo do motivo do arquivamento. Se for arquivado, por exemplo, por falta de provas. Agora, se for arquivado, por exemplo, por prescrição, ainda que seja controversa a situação da prescrição nos casos de desaparecimentos forçados, de crimes contra a humanidade, de tortura, mas como regra geral, se ele manda arquivar por prescrição e o judiciário homologa, não existe nenhum recurso para desarquivar aquele caso. Então, esses são exemplos. Mas a maioria dos casos no sistema, se a gente fizer uma análise estatística, a maioria dos casos litigados é com base nessa exceção de que o recurso existe, ele até tem o potencial de ser efetivo, mas demora um prazo desarrazoado. E aí a exigência dos seis meses, ela acaba caindo por terra. Ela acaba sendo uma regra, assim, que cai na primeira fase muito, porque a primeira fase, ela gosta de cobrar texto de lei, texto de tratado, mas na segunda fase, que já exige um certo conhecimento dos casos em prova oral, se o examinador te perguntar isso, ele vai fazer logo em seguida uma pergunta sobre as exceções, porque isso, do ponto de vista prático, é algo que vocês têm que dominar mais, até do que a própria regra dos seis meses, que não é tanto uma barreira, tão grande de inadmissibilidade dentro da comissão. Certo, gente? Então, aqui superamos o artigo 19, a gente volta, deixa eu ver aqui, isso, então, a Convenção Americana, ela permitiu que os órgãos previstos nesses tratados, que eles criassem um regramento sobre o próprio funcionamento, que desse uma operacionalização. Então, na estrutura do tratado Convenção Americana, só para eu terminar de explicar para vocês, obrigações gerais, os direitos, o artigo 26, e aí, logo em seguida, a última parte da Convenção Americana, ela vem estabelecendo as instituições, e algumas regras básicas de procedimento. Os dois órgãos previstos na Convenção Americana, como eu disse, são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como a comissão, se vocês olharem, e essa é uma questão interessante, que caiu, inclusive, no concurso da DPU, eu acho, numa redação, não muito feliz, do examinador, já fazendo a autocrítica aqui do meu órgão, mas se vocês pensarem, olhem que problema que existe em relação à sigla. Tanto a Corte Interamericana, quanto a Comissão Interamericana, tem as mesmas iniciais, CIDH, só que quem que nasceu antes? A comissão. Então, por isso que a comissão, ganhou a primazia da sigla, CIDH. A sigla de CIDH, dá historicamente a sigla, pela qual a comissão se identifica. E isso, gente, é formal, se vocês lerem os casos, se vocês lerem, o site da Comissão Interamericana, é www.cidh.org. Então, quem é muito acostumado com o sistema interamericano, quando vê CIDH, não tenham dúvidas, é Comissão Interamericana. A Corte, como veio depois, acabou, né, ficando, adotando como sigla, a expressão Corte IDH. Né, então, é muito comum, quase todos os livros usam essa, ou a Corte Interamericana, ou a Corte IDH. O site da Corte, a Corte Interamericana, se autodetermina como Corte IDH. Né, www.cortidh.org.br. .cr. Né, então, é, a, utilizam-se essa expressão. No concurso da DPU, o que que eles fizeram? Eles listaram as siglas, no inicinho, eu tava vendo o negócio, e usaram Corte Interamericana, com a sigla CIDH. Né, não sei o que farão em relação a isso, mas como eles explicaram, eles não colocaram só a questão, a Corte, a CIDH, XYZ. Eles colocaram Corte, né, o CESP, quando fez a primeira fase, fez CIDH igual a Corte Interamericana. Então, eles explicaram ao que que eles se referiam. Mas, tem um problema aqui de nomenclatura, né, que é maior do que um concurso, que é maior do que o concurso, a gente tem que pensar que o concurso é um instrumento pelo qual, a gente entra em determinado órgão. Mas, assim, pensando que essa aula também é uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre esse mecanismo, essa ferramenta, né, tanto pra vocês hoje, como advogados populares, como defensores de direitos humanos, e eventualmente como colegas na Defensoria Pública. Então, o objetivo da aula também, ele é um pouco maior do que só a aprovação no concurso, e aí, saibam que pra qualquer órgão que vocês forem fazer, existem problemas de nomenclatura, e existem problemas que eventualmente o examinador enfrenta, então, sempre se vinculem ao, leiam todos os, né, a lista de abreviaturas, etc, pra vocês não caírem em erro, que porque, né, eles usaram essa sigla aqui de forma errada, mas avisaram que fariam isso. Então, não sei o que será feito, né, não tenho domínio sobre isso, mas foi um probleminha operacional enfrentado aqui no concurso da DPU, tá, é, mas isso deriva de serem dois órgãos com as mesmas, né, corte e comissão, potencialmente com as mesmas iniciais. Pra pergunta que foi feita, que era relacionado à Defensoria Interamericana, não fazia diferença, a resposta seria a mesma, né, porque a situação do Defensoria Interamericana, tanto em relação à corte, quanto à comissão, segue a mesma lógica, é, de nomeação. Então, pra, não, o, o examinando não ficou, não errou, acertou a questão em relação a isso, mas é algo sempre a ser, é, observado. Então, tem a previsão aqui das instituições, comissão, a comissão é um órgão da OEA, e é um órgão quase de natureza, quase judicial, do sistema interamericano, com previsão na convenção. Ela tem dupla, é, dupla previsão jurídica, ela tem previsão na carta da OEA, e por isso a comissão tem atribuições maiores do que as atribuições dela, que constam na convenção americana, ela tem atribuições, inclusive, para fazer supervisão em relação a direitos humanos, mesmo dos estados que não ratificaram a convenção, é o caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos ratificaram a carta da OEA, são estados membros da carta da OEA, e a comissão faz supervisão de direitos humanos em relação aos Estados Unidos. O problema é que a comissão não pode ir, a comissão tem, inclusive, por exemplo, relatórios sobre a situação de Guantánamo, tem algumas questões, assim, bem fortes e relevantes. A comissão só não tem as mesmas ferramentas em relação aos Estados Unidos que ela tem em relação ao Brasil, porque o Brasil, além de ser estado do membro da OEA, o Brasil ratificou a convenção e se submete à competência da corte inteira americana. Então, a convenção não tem como receber uma petição individual em relação aos Estados Unidos, e submetê-la posteriormente à corte inteira americana. Ela vai receber essa petição inicial, só vai poder analisar se há violação ou não da declaração americana, como aqui, instrumento representativo da expressão de direitos humanos dentro da carta da OEA, que os Estados Unidos estão vinculados, e ela vai poder fazer algumas recomendações para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não observarem, isso causa um constrangimento, isso causa um detalhamento, por exemplo, se a comissão consegue entrar em Guantánamo ou apontar incongruências em Guantánamo, isso pode instrumentalizar uma sociedade civil dentro daquele estado que não concorda com aquela situação para uma litigância interna. Às vezes, de informações que a sociedade civil, apesar de mobilizada, não conseguia coletar. E, às vezes, a sociedade civil também se legitima, porque é um órgão internacional, imparcial, independente, que se manifestou sobre aquela determinada violação, e você usa aquele instrumento como um reforço, que você não está gritando no vazio, e tem alguns órgãos de grande credibilidade internacional que também têm apresentado o mesmo posicionamento. Então, ainda que mais frágil, é melhor do que nada. E, ainda do que mais frágil, a gente pode usar todos esses instrumentos como instrumentos da nossa luta, porque, às vezes, a gente tem uma sentença de mérito da Corte Interamericana que não é cumprida. Então, a gente tem que conseguir usar o sistema dentro de uma estratégia de litigância, uma estratégia que, às vezes, a gente não ganha só com o provimento favorável, a gente ganha a partir de anos e anos e anos de luta. Depois de muito tempo, você tentou fazer a Comissão da Verdade, você tentou a justiça de transição no Brasil, isso nunca aconteceu. Depois do caso Gomes Lund, isso começou com avanços e retrocessos, mas, sem dúvidas, um provimento da Corte Interamericana auxiliou o reforço de uma mobilização e de uma luta que era muito mais antiga do que aquela decisão. Mas, então, a questão é como que a gente usa todas essas pequenas e grandes ferramentas dentro de uma estratégia de litigância. Sabendo que, se entrarmos com o caso hoje no sistema interamericano, ele vai ser decidido daqui a 20 anos. Então, ele não pode ser a nossa única estratégia. Ele pode ser um ponto de partida, ele pode ser uma arena de debates, etc., mas ele não é a única estratégia, ele não vai trazer uma solução imediata, né, que um ele tira ou cura de todos os males. Tá? Passando aqui, então, acho que eu consegui dar uma pincelada grande em relação à Corte e à Comissão. Se der tempo, a gente ainda continua pincelando outros pontos. Mas, um último grande tema que eu gostaria de falar com vocês é um tema que praticamente não tem doutrina escrita e que é um ponto autônomo do edital, é um ponto que está sendo queridinho da vez, né, que é a previsão de defensor interamericano, né, que é uma função, assim, que com muita alegria hoje eu exerço. O primeiro ponto para falar é justamente que o defensor interamericano, ele não é um órgão do sistema interamericano, né, ele não é um órgão no sentido de uma instituição desenhada e prevista dentro do sistema interamericano. Nós almejamos muito que isso aconteça, né, mas hoje o defensor interamericano é uma figura ou uma função exercida por defensores públicos, né, que tem uma previsão no regulamento da corte interamericana, né, a corte interamericana e a história do defensor interamericano, ela é muito interessante porque ela acompanha a evolução dos regulamentos da corte desde o seu nascimento, dos regulamentos da corte e da comissão. Por quê? Apesar da convenção trazer, né, que teria um órgão, corte interamericana, convenção, como que seria o formato desses órgãos, quem que seriam as pessoas que fariam a composição desses órgãos, né, sete juízes, por exemplo, sede, etc. Regras mínimas de admissibilidade, né, distribuição de competências entre os órgãos, mas a convenção americana não previu tudo, não previu como que seria o procedimento, não previu regras processuais, e isso tudo foi sendo construído pelos próprios órgãos a partir da adoção dos seus estatutos e regulamentos. Então, a parte processual do sistema, ela é toda no estatuto e no regulamento, né, e esses estatutos, eles já tiveram várias versões, eles foram sendo, né, aprimorados, e na última dele, né, dentre as últimas, uma grande discussão que se tinha, era que no formato inicial, a comissão era um órgão quase judicial, né, que na primeira etapa fazia o juízo de admissibilidade, depois o juízo de mérito, e na etapa processual, né, perante a corte, o procedimento é bifásico, tem essa primeira etapa perante a comissão, qualquer pessoa pode peticionar a comissão, não precisa de ter um advogado constituído, a comissão faz essa análise de admissibilidade, e na previsão originária dos regulamentos, no momento que a corte editava um informe de mérito, se esse informe fosse descumprido, né, e a corte, e a comissão fizesse uma análise sobre a necessidade e a possibilidade de submeter esse caso à corte interamericana, a comissão, ela atuava como parte no processo na segunda etapa, que é na etapa judicial. Então, a comissão, na primeira etapa, ela tinha essa função quase judicial de analisar a admissibilidade e o mérito, e na segunda etapa, ela atuava como representante daquela suposta vítima. Nem preciso dizer o tanto que o Estado questionava, né, que aquela figura, aquela instituição que atuava como parte com interesse processual de êxito nas fases judicial, era um quase juiz na primeira etapa do procedimento, né, essa era uma crítica que a comissão recebia, os peticionários também criticavam muito a comissão porque, às vezes, não se sentiam representados, né, eles queriam uma declaração de determinadas violações, a comissão falava, olha, isso não, isso não foi violado, né, como estratégia de litigância ou para tentar desenvolver algum ponto da jurisprudência, muitas vezes a comissão não refletia os pedidos daqueles peticionários, né, e com a evolução, essa discussão também aconteceu no sistema europeu, o sistema europeu criou uma certa simplificação nos procedimentos, enfim, a gente não tem como entrar no sistema europeu, seria um tema para uma outra aula, mas essa discussão também sobre dualidade de corte e comissão, ela começou a ocorrer e foram sendo feitas várias reformas até que o sistema europeu reconheceu o acesso direto à corte europeia e a discussão de acesso direto também ganhou muita força no sistema interamericano. A ideia de acesso direto do indivíduo à corte interamericana, ela sempre foi muito complicada, primeiro, porque a comissão é um órgão da OEA, segundo, diferentemente do sistema europeu em que há um nível de adesão muito grande dos estados que são membros do Conselho da Europa, à Convenção Europeia, no sistema interamericano, o estado mais forte politicamente não é parte da Convenção Americana, seguido de um outro estado muito forte também, que é o Canadá, seguido da área caribenha que volta e meia ameaça denunciar a Convenção Americana. Então, a existência da comissão é uma certa garantia de resistência que a gente vai ter uma instituição que consiga fazer um mínimo de supervisão em relação aos direitos humanos caso esses estados não adiram à Convenção Americana ou caso eles denunciem o tratado. A comissão desempenha uma função política dentro da OEA com atribuições de elaboração de relatórios e promoção de direitos humanos que muitas vezes tem um impacto favorável a direitos humanos, às vezes até maior do que o mecanismo judicial. Isso, há uma disputa, obviamente, inclusive entre os dois órgãos dentro do sistema. Mas não há dúvidas que a comissão tem aqui um papel de resistência. Por quê? O nível de adesão à Convenção Americana não é comparável ao nível de adesão da Convenção Europeia no âmbito do sistema europeu. De uma forma que, se a gente for discutir o acesso direto do indivíduo à Corte Interamericana temos que levar em conta todas essas dificuldades. Então, por isso que essa discussão ela sempre foi ela sempre foi bem difícil no sistema interamericano. Mas, com a evolução dos regulamentos e como que isso se reflete nas perguntas relacionadas a concurso. O indivíduo, ele tem direito ele tem direito de acessar diretamente a Corte Interamericana? No sistema interamericano, não. O indivíduo não acessa diretamente. Ele submete uma petição à comissão e depois a comissão leva isso. O que foi conseguido como vitória é que na segunda etapa do procedimento uma vez que a comissão remete o caso para a Corte submete o caso para a Corte a comissão não mais atua como parte. A partir das reformas dos regulamentos o indivíduo passou a ter um locus stand. Não sei se vocês já viram isso mas isso cai bastante. Caiu inclusive no meu concurso da DPU na segunda etapa isso foi cobrado. Se tinha direito de acesso direto aí não. Mas o indivíduo tem um locus stand principalmente na segunda etapa do procedimento. Por que? Na primeira etapa ele já tinha mas o indivíduo ganha inclusive no desenho arquitetônico da sala de audiências ele ganha uma posição autônoma e assim que o caso é referido à Corte é aberto vista aos peticionários para que eles apresentem um memorial que se chama EXAP Escrito de Solicitudes, Argumentos e Prebas Esse EXAP é uma espécie não é uma petição inicial porque como eu disse para vocês não tem o acesso nem direto e nem indireto quem submete o caso à Corte é a comissão mas assim que o caso é submetido eles abrem vista para apresentação aqui desse memorial tem uma estrutura parecida com uma petição inicial mas não é uma petição inicial porque o caso já está sendo litigado há bastante tempo e aí nele ele tem previsão no regulamento da Corte nesse memorial você narra todo o marco fático faz os pedidos dos artigos violados faz os pedidos de reparação se houver pode fazer pedidos de medidas de urgência como as medidas provisionais faz os pedidos de restituição de pagamento de fundos custos e gastos então é um memorial e faz os pedidos probatórios que também são um capítulo à parte porque tem todo um regime jurídico probatório que é um pouquinho diferente da litigância interna então o que aconteceu voltando ao defensor interamericano quando a comissão deixou de atuar como parte na segunda etapa do procedimento os peticionários que queriam ter uma voz própria perante a Corte Interamericana ficaram muito felizes e enfim conseguiram finalmente falar diretamente com a Corte Interamericana eles eram representados a ONGs que tradicionalmente atuam e que trouxeram várias das pautas dos casos mais importantes como Sergiu Justiça Global vocês pegarem os casos do Brasil quase todos são litigados por essas ONGs os casos de vários outros estados que construíram inclusive a agenda do sistema interamericano só que um problema é que a convenção americana permite que qualquer pessoa sem representação jurídica submeta um pedido a um sistema interamericano é uma ideia parecida com a garantia do habeas corpus que qualquer pessoa pode peticionar no just postulante e quando a comissão deixou de representar as partes surgiu um grande vácuo no sistema de como que nós vamos resolver o problema daqueles casos que são litigados sem um advogado que essas ONGs não tem condições de assumir porque elas tem um financiamento próprio tem uma agenda própria por exemplo uma ONG que trabalha com o direito das mulheres por mais relevante que ache tratamento degradante um presídio masculino não consegue ter agenda para trabalhar esse tipo de caso por mais que se sensibilize com ele não é nem uma vontade é só falta de agenda uma ONG que trabalha com questões relacionadas a trabalho escravo vai ter muita força para litigar um caso dessa natureza e talvez muito know-how um know-how maior do que qualquer outro peticionário que se propõe a fazer isso mas não consegue litigar por exemplo temas como reconhecimento de personalidade direitos de personalidade como retificação civil de nome de pessoa trans porque não é porque o tema não é importante ou que não deve estar dentro da agenda da corte mas é porque aquela determinada ONG ela tem um financiamento para trabalhar aquela determinada pauta então isso criou um problema muito grande no sistema de casos que ficaram sem a comissão e sem ninguém e para litigar perante um tribunal internacional há necessidade de representação jurídica porque há aspectos muito técnicos tratados aqui inclusive com produção probatória pedidos de reparação discussões como eu mencionei para vocês de limite de competência discussões eminentemente jurídicas e aí para isso quando essa discussão foi sendo travada olhou-se para a experiência de acesso à justiça na América Latina e viu-se que quase todos os estados tinham algum nível de experiência de defensoria pública inclusive os Estados Unidos é claro que as defensorias públicas tem formatos e mandatos diferentes em vários estados da América Latina mas por que que a OEA tem se pronunciado tanto em várias resoluções etc sobre a defensoria pública porque essa é uma experiência de acesso à justiça da América Latina é uma experiência uma construção muito nossa né e pensaram então por que não criarmos uma figura de um defensor interamericano né que pudesse dar essa assistência jurídica para quem tivesse com o caso no sistema e não tivesse representação jurídica e daí nasce a previsão legal do defensor interamericano que não podia ser um advogado interamericano podia ser um advogado de ofício podia ser qualquer nome né mas por que que eles usam a nomenclatura de defensor interamericano por que foi um período em que a OEA começou a soltar várias resoluções né no âmbito da Assembleia Geral é incentivando o fortalecimento das defensorias públicas na América Latina isso essas resoluções vocês quiserem eu até passo para vocês mas tem há vários pronunciamentos né no sentido de reforçar mas também o sistema interamericano né porque as defensorias elas sempre estão enfraquecidas como são órgãos que trabalham com população vulnerável em períodos de retrocesso nós somos sempre né os primeiros a serem sacrificados então a OEA tem dado várias resoluções no sentido de reforçar a autonomia né ou de promover a autonomia e desenvolvimento das defensorias públicas mas por outro lado também quando eles viram esse grande bolsão de falta de acesso à justiça dentro do sistema interamericano ao olhar para a experiência que se tinha pensaram né em transpor para o sistema interamericano essa experiência de defensorias públicas que não existe no sistema europeu né e aí é por isso que se usa a nomenclatura de defensor interamericano mas o regulamento não disse como que esse defensor seria escolhido não criou um órgão chamado defensor interamericano como tem o órgão comissão como tem o órgão corte né foi uma previsão tanto quanto embrionária no sentido que se a parte não tivesse representação jurídica né a corte interamericana nomearia um defensor interamericano então pela previsão no regulamento da corte nada obriga que a corte nomeie um defensor público mas logo que essa previsão veio a corte procurou a associação a IDF que é a associação interamericana das defensorias públicas e realizou um convênio com a IDF né esse convênio tem sido cobrado foi cobrado no domingo na prova da DPU vai ser cobrado em todas as provas ele é disponível no site da IDF eu também posso passar depois para vocês os termos desse convênio a primeira vez que ele é adotado é em 2009 entrou em vigor em 2010 e a partir de então a IDF se organizou para fazer criar mecanismos de seleção de defensorias públicas né hoje nós somos 19 defensores interamericanos eles são escolhidos da seguinte forma um órgão institucional de defensoria pública e um órgão associativo indicam dentro de uma lista que é formulada indicam quem vai ser o defensor que representa então geralmente por exemplo em estados que não são federados se indica por exemplo o caso do Chile a defensoria do Chile indica um defensor a associação dos defensores indica outro há um problema nos estados que são federados no Brasil nós temos 26 defensorias públicas e mais a DPU nós temos 27 defensorias públicas quase 6 mil defensores públicos né o CONDED que é o CONDED que é o órgão colegiado das defensorias indica um e a ANADEP que é a associação com o maior número de defensores inscritos que é a associação dos defensores públicos estaduais indica outro defensor tá então isso nós já estamos no terceiro mandato de defensores interamericanos né os dois primeiros defensores interamericanos foram o Antônio Moffezoli defensoria de São Paulo e o Roberto Curvo que litigou num caso muito famoso caso família Pacheco não sei se vocês conhecem é o primeiro caso de refúgio aliás não é o primeiro caso mas é o primeiro caso que se discute o direito a não devolução né de uma pessoa que goza do status de solicitante de refúgio então é um caso bem importante dentro do sistema no segundo período foi um defensor do Pará o Carlos é o defensor Carlos lá do Pará litigou num caso também que eu recomendo que vocês olhem Polo Rivero é contra Peru Polo Rivero contra Peru e o Antônio Moffezoli da defensoria de São Paulo foi reconduzido né ele trabalhou naquele caso do artigo que tem os votos dissidentes do artigo 26 que eu falei pra vocês o Canales o Apaia contra o Peru eu tô mencionando esses casos né quem quiser anotar o família Pacheco já caiu em algum concurso caiu em alguma defensoria estadual é a cara da DPU família Pacheco o né tanto de demanda com refúgio que a gente tem quem tiver aí na segunda etapa da DPU Pacheco Pacheco não família Pacheco Tinel não é contra o Peru eles são peruanos mas é contra a Bolívia eles solicitaram refúgio na Bolívia e foram devolvidos pro Peru e depois foram morar no Chile né e aí nesse terceiro mandato de DPI que é de 2016 a 2019 eu fui apontada junto com a minha colega Rivana Ricarte da defensoria do Acre então a gente tá na terceira geração de defensores públicos né depois de apontados o primeiro caso que é um caso histórico de DPI o primeiro caso que foi litigado na corte com um defensor interamericano aliás foram né inclusive uma defensora interamericana é um caso da Argentina chamado Furlan então então também quem quiser aí um pouquinho de sentir esse é o primeiro caso que versa sobre defensores interamericanos aliás os dois primeiros casos de DPI são da Argentina o caso Furlan contra Argentina e o caso Mohamed contra Argentina o caso Mohamed eu chamo atenção para quem for fazer o concurso da Defensoria do Estado de São Paulo porque o caso Mohamed ele discute o direito ao duplo grau de jurisdição nos casos em que a pessoa é absolvida na segunda instância e depois é condenada na segunda instância e isso a meu ver já é uma tese institucional da Defensoria eles estão tentando conseguir litigar isso porque a súmula 9 do STJ dispõe que para conhecer de recurso especial não é possível revolver matéria fáctica só que o que acontece no caso Furlan o Furlan não o Mohamed o Mohamed ele foi acusado de homicídio culposo no trânsito e foi absolvido na primeira instância na segunda instância o Mohamed a sentença foi reformada e ele veio a ser condenado ele tentou interpor recurso especial né análogo ao recurso especial porque em outro sistema jurídico e não podia revolver matéria fáctica então é como se em relação a matéria fáctica ele só tivesse tido a sua matéria fáctica analisada em uma instância e a corte considerou que para os parâmetros inteiros olha que interessante isso gente porque isso já é matéria pacificada no STJ há muito tempo né assim há muito muito tempo e aí no caso Mohamed essa discussão foi reaberta dentro da Argentina no sentido que se há uma revisão de uma sentença absolutória há necessidade de um duplo grau que permita revisão de matéria fáctica né e hoje os defensores estaduais estão na DP hoje a gente está também mas eu já vi de vários defensores estaduais eles estão tentando litigar para para tentar a gente tentar rever essa súmula 9 do STJ isso é revolucionário porque isso antes do caso Mohamed já era discussão apaziguada né dentro dentro do Brasil então acho que é um caso aí que vocês terem um certo nível de carinho porque ele representa um potencial de litigância apesar de não ser uma condenação vinculada ao Brasil e ele na Argentina ele apresentou uma grande discussão e no caso do Mohamed o que é interessante é que o Mohamed tinha um advogado que litigava perante o sistema interamericano esse advogado morreu e ele não teve condições de contratar nenhum outro aí foi nomeado uma equipe de defensores interamericanos que acompanhou o caso até o final então a nossa nomeação ela se dá naquelas situações em que há uma dificuldade de acesso à justiça para garantir que o caso dê seguimento já na parte operacional como um relato pessoal é muito interessante primeiro porque a gente tem oportunidade e os defensores públicos de uma forma geral a gente pode dentro dos casos que nós litigamos a gente tem casos com potencial de sistema interamericano a gente tem como fazer todo aquele caminço e qualquer defensor pode fazer isso pela lei complementar 80 submeter um caso no sistema para a comissão esse caso vai lá passar por todo o procedimento se ele for admitido e depois foi emitido o informe de mérito pode ser submetido a corte e qualquer defensoria estadual pode litigar o defensoria interamericana ele não tem um monopólio ele não foi criado para ser a concentração da atuação da defensoria no sistema interamericano todo monopólio dentro da proteção dos direitos humanos é perigoso a gente trabalha na proteção dos direitos humanos sempre com sistemas de peso e contrapeso também porque todo órgão público ou privado ou ONG ou etc a gente pode estar numa determinada composição que seja simpática a algumas pautas e antipática a outras isso é da natureza humana e isso reflete as instituições que nós temos não tem como fugir disso então com o mecanismo de proteção é sempre importante a gente ter o potencial de uma pluralidade de órgãos que possam litigar e o defensor interamericano quando eu falo defensor interamericano eu recebo vários meios olha essa causa a bateria está fraca essa causa é uma causa para levar para o sistema eu falo olha gente o DPI ele não foi pensado para isso e as defensorias a gente pode atuar e eu tenho inclusive atuado ajudando vários colegas a logisticamente levar um caso no sistema mas o DPI ele serve para corrigir esse problema de acesso à justiça num caso que já está sendo litigado em 2009 foi feito esse convênio com a corte inteira americana a corte ela simplesmente a outra dúvida que também caiu no concurso a corte ela quando ela detecta um caso que chegou sem assistência jurídica ela manda um e-mail para a IDF e fala necessitamos da nomeação de um defensor interamericano nenhum defensor interamericano litiga sozinho é sempre uma equipe de dois no convênio a previsão é que um defensor seja do país membro do direito lá violado e o outro defensor seja externo justamente para garantir uma imparcialidade porque nem todas as defensorias tem um grau de autonomia então foi um mecanismo de controle que a IDF negociou com a corte sempre tem um defensor suplente um problema grande que nós temos gente já está no horário mas voltando aqui como que é feita a equipe são dois defensores isso tem previsão no convênio em geral um defensor do estado nacional porque é um defensor que vai conhecer o sistema jurídico isso ajuda muito vamos discutir esgotamento dos recursos internos se o estado suscitar essa exceção se você tem um defensor que conhece os recursos internos você já tem meio caminho andado e um outro defensor externo para garantir essa autonomia para garantir essa autonomia e um defensor suplente porque se acontecer alguma coisa o suplente tem condições de assumir e o suplente ele acaba também dando um auxílio o grande problema que nós temos é que várias defensorias não tem autonomia é um problema outro problema que nós temos é que às vezes a defensoria do estado é parte na violação é possível é possível gente violação das garantias devido processo defesas genéricas em processo penal como órgão estatal nós não desejamos praticar violações mas é um órgão do estado ele pode ter feito uma defesa genérica uma ausência de defesa etc então haveria um conflito se a defensoria é acusada de ter cerceado então isso foi uma coisa pensada para também ser uma hipótese de não colocação do defensor daquele estado para e outras que é uma conquista que hoje no Brasil graças a Deus já é superada há muitos anos é que algumas defensorias não podem litigar contra o próprio estado porque várias defensorias nasceram só com competência criminal caso a defensoria do Chile por exemplo não atuam na parte cível e na parte de direitos sociais e aí faz sentido essa previsão nessa lógica para essas defensorias que tem esse formato e que estão conseguindo agora ampliar um pouquinho a atuação existe muito forte que naquela ideia de advocacia pública que você não pode litigar contra o próprio estado essa discussão no Brasil não faz sentido algum nós já avançamos muito em relação a isso no caso do Brasil se vier um caso de DPI para o Brasil tranquilamente um dos defensores brasileiros estará na equipe porque a gente tem autonomia constitucional de atuação em outros estados a Colômbia ou o Peru tem defensoria defensoria do Pueblo um pouquinho diferente que é uma defensoria que tem o formato de ombudsman que é um pouquinho uma mistura de defensoria com o Ministério Público é um outro tema de modelo de defensoria para uma aula autônoma mas aí a defensoria da Colômbia e do Peru que são estados muito demandados no sistema não integram o corpo de defensores interamericanos e não litigam como defensores interamericanos é uma pena precisamos que eles também integrem os quadros dos defensores interamericanos então cada associação e o órgão institucional indicam dois isso vai para a arena da IDF a IDF elege os defensores interamericanos nesse mandato nós somos 19 quando os defensores interamericanos começaram nós tínhamos poucos casos e era só um convênio perante a corte depois a partir das primeiras litigâncias se aprendeu que o grande problema de acesso à justiça no sistema não era na corte interamericana o grande problema de casos que ficavam parados ou então que não chegavam bem preparados à corte eram casos que estavam represados na comissão interamericana então em 2013 foi feito um convênio da IDF com a comissão interamericana para que a comissão nomeasse defensores públicos interamericanos para acompanhar os casos sem assistência jurídica perante a comissão o grande problema o grande represamento do sistema salvo engano a comissão está com 20 mil casos sendo litigados sendo que a corte interamericana tem 200 300 sentenças no máximo e por ano 12 a 13 casos em andamento então a diferença numérica quando você faz esse segundo acordo é muito grande os primeiros defensores interamericanos eles não tinham tantos casos como os que estão surgindo agora mas aí no acordo com a comissão há uma diferença uma diferença pontual porque enquanto a corte uma vez que a corte pede para a IDF nomear os defensores aí a IDF mesmo faz a seleção a corte não escolhe quem que vai ser o defensor daquele caso isso que caiu na na prova da DPU a corte é como se fosse uma nomeação advogada do ativo o juiz acaba nomeando com base em uma lista mas é uma ideia o defensor interamericano ele ainda é está no estágio um pouco embrionário de uma lista de defensores acreditados de certa forma da TIP só que isso está sendo desenvolvido para que da função de defensoria interamericana que é uma função acumulada com a nossa atividade fim a gente consiga desenvolver para ter um órgão defensoria interamericana esse que é a IDEM então ainda é um estágio embrionário e essa lista ela passa então por esse critério de seleção da IDF e apesar de não estar escrito no regulamento que o defensor interamericano tem que ser um defensor público a partir desses convênios que foram sendo feitos com a corte a experiência de defensor interamericano hoje é uma experiência de defensores públicos porque a regulamentação por meio desses a regulamentação jurídica por meio desses acordos e desses convênios se deu a partir de defensores públicos num convênio específico da comissão interamericana a nossa nomeação ela se dá geralmente na etapa mais avançada do procedimento a gente não pega nenhum caso na etapa de admissibilidade e a comissão interamericana tenta eleger aqueles casos que são casos com demandas novas dentro dos sistemas com demandas estruturais casos extremamente complexos que demandam uma preparação para se for editado o informe de fundo para que eles possam ser bem litigados e bem submetidos então existe uma discricionariedade maior da comissão ela não aponta defensores interamericanos para todos os casos nós dezenove não daríamos conta de vinte mil não são vinte mil porque uma grande parte tem advogados mas se a gente pensar dez por cento dezenove nós não daríamos conta de dois mil casos extremamente complexos de violações de direitos humanos que às vezes tem dez doze anos de documentação reportada então a comissão ela tem pensado alguns casos de pontos que precisam de um avanço jurisprudencial o caso família Pacheco apesar de ter sido nomeado na corte seria um exemplo de um caso não tinha jurisprudência sobre aquele tema e era um caso que estava sendo litigado sozinho então ele seria um caso que a comissão apontaria porque precisamos de desenvolver jurisprudência entre direitos humanos e refúgio direito a não devolução atualmente nós todos já temos casos eu tenho um caso na comissão em que eu sou defensora titular junto com um colega da Guatemala tem um caso da comissão também que eu sou defensora suplente de uma equipe um defensor paraguaio e uma defensora argentina e tem um caso agora fui nomeada na semana passada para um caso perante a corte então a gente já tem alguns casos em andamento a minha colega Rivana também tem um caso que vai ter audiência inclusive na próxima semana um caso bem interessante recomendo que vocês assistam então todos os defensores interamericanos a gente já tem está sendo apontado para uma quantidade maior de casos do que os primeiros mandatários imagino que quem vier depois vai ser até um ponto da gente ter uma defensoria sim até um ponto da gente ter uma defensoria interamericana as petições são sempre no idioma as petições são sempre no idioma oficial do caso no sistema interamericano quase sempre em espanhol sim é essencial eles pedem na nossa inscrição que se tenha um bom domínio sobre a jurisprudência da corte em geral as pessoas pesquisam isso a minha área de especialização de mestrada etc já há muitos anos mais de 10 anos também em geral os defensores atuam no sistema interamericano há muito tempo assim porque a corte interamericana ela tem ela segue a sua própria jurisprudência ela tem um subsistema próprio e a gente tem que dar uma assistência jurídica de qualidade e é um pouco temerário a gente já está chegando em um caso de outro estado então eles têm esse critério de seleção sim agora em geral nós temos tido um bom feedback assim espero que e tenho certeza que cada cada equipe que entra tenta agregar isso ainda mais professora você e o seu colega tem que ter a mesma visão o mesmo parecer daquele caso não pode ter um conflito entre você e de uma chata que será é mas é a mesma estratégia de atuação interna quando por exemplo um núcleo da defensoria está se debruçando sobre um caso estrutural extremamente complexo a gente abre tem um debate em alguns pontos de divergência sobre a estratégia mas é uma regra de convívio de como litigar aquela demanda da melhor forma sim existem divergências é natural e a gente tem critérios para lidar mas não são diferentes também entendendo que um núcleo aqui da defensoria estadual enfrenta ou que os GTs na DPU enfrentam é o mesmo caso por exemplo que eu atuo na primeira instância de uma forma e o meu colega da segunda instância tem outra estratégia então a gente acaba tentando sentar a gente conversa bastante com o representado eu acho que no caso de defensoria inteira americana a gente tem que ter essa consciência de que é uma litigância muito antiga e de uma pessoa que conseguiu fazer com que um caso sobrevivesse no sistema interamericano que tem filtros de admissibilidade muito fechados então se essa luta daquela pessoa sobreviveu durante todo esse tempo aquela pessoa ela tem que ter uma voz tem que ter um poder de ditar e o defensor interamericano ele existe justamente porque vários peticionários antes sentiam incômodo com as imposições da comissão interamericana queremos litigar dessa determinada forma então a gente tem que ter essa consciência que o defensor interamericano ele foi criado para ser uma voz né do representado daquela pessoa que está ali que trouxe uma luta de muitos anos que às vezes significa a luta da vida daquela pessoa né isso é muito pensem no caso Maria da Penha que foi resolvido em solução amistosa né mas o caso é maior do que ganhar ou perder ou etc né foi o significado dela da forma como ela se empoderou e como ela conseguiu trazer uma luta contra a violência doméstica então isso é muito forte assim né não é a gente quem dita as regras a gente tem alguns instrumentos algumas ferramentas para garantir que o caso seja bem litigado mas eu eu penso que com base numa conversa e com base no que quer aquele representado no que ele quer como reparação né no que como que ele enxerga aquele caso o que ele espera a gente tem condições de trabalhar para fazer uma boa litigância né mas não é fácil tem total razão no caso concreto tem as divergências tem eu acho que tem que ir pelo 26 vamos tentar virar jurisprudência tem que ir pelo 21 tem que né eu quero um discurso mais liberal quero um discurso mais engajado politicamente isso isso é parte do nosso dia a dia mas é parte assim da minha atuação como defensora ordinariamente no caso que a gente encontrou lá de Estelionado Previdenciar que é né o nosso dia a dia enfim muito obrigada viu gente desculpa aí a falação obrigada tiverem dúvidas entrem